Todos os anos a entrega do Imposto de Renda tira o sono de muitos brasileiros que deixam para fazer a declaração no último momento. Mas quem precisa declarar quais são os documentos necessários para tirar as dúvidas e dar algumas dicas sobre esse tema? Eu estou com o contador Leonardo Alba Parisotto. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Vanessa. Obrigado. A nossa ideia de fazer entrevista em abril é exatamente não deixar para a última hora, né, Leonardo? Porque agora o prazo foi estendido. Até quando é possível declarar? Normalmente, todo ano, o prazo é final de abril. Esse ano teve a prorrogação por parte da receita, então, até 31 de maio. Então, os contribuintes ganharam um período um pouco maior para declarar. Agora, ganharam mais tempo, mas será que também vão deixar para a última hora? Acontece, né? Então, a ideia é que as pessoas possam se organizar. Quem deve fazer a declaração do Imposto de Renda 2022? Nós temos algumas regras básicas, né? Por exemplo, o contribuinte que recebeu acima de R$ 28.559,70 no ano de 2021, rendimento tributável. O contribuinte que recebeu rendimento isento acima de R$ 40 mil. O contribuinte que operou em Bolsa de Valores, que é muito importante. O contribuinte que teve ganho de capital na venda de bens. Essas são as principais. Agora, a gente está comentando de um valor, cerca de R$ 28 mil. É um valor que atinge muitos brasileiros aí. São trabalhadores na faixa de R$ 2 mil por mês, que já tem esse compromisso da declaração do Imposto de Renda, então. Exato. Esse R$ 28.559 é a renda tributável dele de 2021. Ali entram também salários, mas pode ter aluguéis, podem ter outras rendas que compõem esse total. Um assalariado com férias e o salário normal do mês, ultrapassando esse limite, já é obrigado a declarar. O contribuinte consegue identificar facilmente isso com o resumo que a empresa entrega para ele. Esse é um ponto-chave. Como que a gente obtém esse resumo? A gente deve pedir para a empresa, a empresa automaticamente repassa. Como que deve acontecer o acesso a essa informação? Provavelmente todo contribuinte já recebeu. A empresa é obrigada a entregar essa informação para o contribuinte. E os bancos também são obrigados a fazer o informe de rendimentos ou o contribuinte precisa solicitar? Normalmente o banco hoje disponibiliza no site, então praticamente todo contribuinte já busca lá no site e entrega para o contabilista que fizer a declaração dele. Está cada vez mais fácil fazer a declaração, né? Continua ainda sendo toda online, reunindo as informações, anexando no sistema próprio da Receita? Sim, sim. É contínua da mesma forma. Você pode instalar o programa no seu computador, preencher a declaração, depois enviar, ou o preenchimento online direto no site da Receita. É aconselhável começar a declarar em um dia e terminar depois, ou é melhor reunir todos os documentos e fazer de uma vez só? O ideal é reunir toda a documentação, faz, mas claro, lá no final talvez você está conferindo e faltou um recibo, uma despesa médica. Então você finaliza depois com calma, confere e encaminha. É importante ter essa orientação de um contabilista, alguém que trabalha já numa contabilidade e que pode dar um suporte porque gera muitas dúvidas o acesso ao portal da Receita, né? Isso. E também, Vanessa, a declaração não é igual para todo contribuinte. Então a gente costuma observar, mas eu faço a declaração, mas cada contribuinte tem as suas peculiaridades. Sim. Uma despesa diferente, um dependente, uma venda de um imóvel. Então assim, a gente orienta sim que procure um profissional da contabilidade. Esses ajustes são importantes, precisam ser feitos. A gente tem pergunta do público, Leonardo. O Osmar, de Itopava Norte, diz assim, qual é o último dia de entrega do imposto de renda? Vamos reforçar então? Esse ano, 31 de maio. 31 de maio de 2022, a gente está falando dessa declaração. Tem mais pergunta? Tem a da Maria. Qual a diferença entre declaração simples e completa? Maria, então, a declaração completa é onde você lança todos os seus rendimentos e você lança as despesas médicas, com dependentes e você verifica o resultado que dá. A declaração simples, você lança o seu rendimento, o próprio sistema deduz 20% e aí você verifica o resultado. Então, antes de enviar, você pode fazer das duas formas e escolher a melhor para o contribuinte. Na verdade, o próprio sistema já calcula e deixa pronto, só para você marcar no final. Qual é a melhor opção? Isso. E tem mais pergunta, Leonardo. O caso do José é um caso que muitos contribuintes aparecem durante o ano, fora do prazo que nos procuram. Por quê? Tem várias situações. O José pode ter, por exemplo, uma renda de aluguel de 15 mil no ano e uma renda como assalariado ou aposentado de 20 mil. Nas duas não teve retenção, se eu olhar de forma separada, mas se eu juntar, ele estava obrigado a declarar e vai ter que pagar. É comum o aposentado, que ele continua trabalhando, então se eu olhar as duas rendas, ele não está obrigado a declarar, mas quando junta, sim. Rapidinho para a gente encerrar, restituição, a partir de quando começa? O primeiro lote é 31 de maio, já vem a restituição, para quem entregou lá no início e preferencialmente para os idosos, os deficientes. Mais um motivo para não deixar para a última hora, né, Leonardo? Muito obrigada pelas informações, pela entrevista, esses esclarecimentos aí de tantas dúvidas sobre a declaração do imposto de renda.